Música Meu nome é Samir, eu sou o produtor do videoclipe, pela minha produtora que se chama Buzina Filmes, que a gente organizou o trabalho e começou a fazer o videoclipe, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo um pouco de tudo também, estou fazendo a figuração hoje, estou montando o videoclipe, também estou cuidando da interatividade e estou aí tentando fazer o máximo para esse videoclipe ser o melhor possível. Eu costumo dizer que fazer um filme parece uma gincana, está todo mundo correndo contra o tempo para conseguir chegar ao objetivo que é fazer o filme. Eu lembro da primeira vez que o Kito veio falar comigo, se apresentou, ligou para mim, a gente foi indicado por uma pessoa em comum, que é o Ney Marques e o Vando Mantovani, que falaram que a gente devia se encontrar para fazer esse clipe, e aí o Ney veio falar comigo uma vez, essa primeira vez que ele falou comigo, a gente não teve muito maduro o que a gente ia fazer, a gente se encontrou em uma padaria, eu falei, meu, pensa melhor o que você quer, vê direitinho o que você quer fazer e depois me liga. E achei que ele nem ia me ligar, entendeu? Achei que, acho que ele ainda não sabia que ele queria fazer um videoclipe mesmo. E aí depois, dois meses depois, ele me ligou e falou, cara, eu já sei o que eu quero fazer. E trouxe uma ideia muito bacana, que é de fazer, a ideia de fazer com o cachorro, né, de trazer uma história que o cachorro leva o bilhete para algum lugar. E eu falei para ele, cara, além do cachorro a gente tem que ter uma coisa a mais, que é a questão da interatividade, que acho que são os dois pilares do clipe, a história com o cachorro e a interatividade, para poder dar uma boa imagem, primeiro, para a banda, porque no fim das contas o videoclipe é uma maneira de a gente divulgar a banda e a segunda coisa é divulgar a música. A música é muito boa, a música pega, a música tem facilidade de você ouvir, de você levar ela para a rádio, levar para a show. Então, falei, cara, eu acho que a gente pode fazer um negócio muito legal. E só que a gente não está independente, a gente está fora de produtoras profissionais, então os percalços acho que acabam vindo daí, a gente está com uma estrutura que a gente está montada para esse videoclipe. Então, puta, chama um amigo, pede desconto, faz a troca de favores, uma vez um cara não pode, outra vez o cara não pode. E a gente começou uma diária aqui no Bar Brama que não acabou, então a gente teve que remarcar hoje, ator, atriz, o próprio cachorro, não é fácil você gravar com o cachorro, porque ele é um animal, ele não obedece às ordens, então tem que dar um tempo, por mais que ele seja, ele tenha sido ótimo. Ele foi um cachorro, eu nunca vi, tanto profissionalismo de acertar as coisas como ele fez. A gente procurou tratar o cachorro e o Jeová assim da melhor maneira possível, porque a gente sabia que ele, além da banda, eram as estrelas do videoclipe, mas isso tudo, toda essa estrutura, toda essa complexidade, geram percalços, geram dificuldades, geram horas de trabalho, horas, horas, horas de trabalho, mas eu estou vendo aí o resultado e eu estou achando que ele vai ficar excelente, vai ficar muito bom, vai ficar um negócio diferente do que eu não estou vendo no mercado um produto que nem esse. Cara, a primeira vez que eu li o roteiro, eu fiquei falando, meu, um roteiro como esse tem tudo para dar muito certo, cara. Essa ideia de você ter uma história romântica, que tem a ver com a música, que tem a ver com o cachorro. Falei, cara, isso acho que pode dar um, eu ia brincar de dar um samba, apesar de eles fazerem um rock, eu acho que dá um puta samba, eu acho que é um negócio que vai, as pessoas vão gostar, essa questão do cachorro vai fazer com que as crianças queiram brincar com o clipe, essa questão da atratividade, então eu acho que é um negócio que, quando eu li o roteiro, eu falei, cara, acho que temos aí uma coisa muito interessante para fazer. Eu espero que o resultado as pessoas assistam, eu acho que a coisa que eu mais quero é que as pessoas tenham contato com a música, tenham contato com a história, tenham contato com a interatividade, brinquem com o videoclipe, eu acho que é um videoclipe para ser brincado, eu acho que a gente está propondo uma coisa lúdica para realmente quem for mexer, brincar, ter essa oportunidade de aproveitar essas quatro histórias, esses quatro pontos de vista diferentes e ficar com a, ouvir a música várias vezes por causa dessa questão da interatividade e ficar com ela na cabeça, que acho que é o grande objetivo do videoclipe. Cara, confiante e ao mesmo tempo temeroso, você também não sabe, é uma coisa, a gente está propondo uma coisa diferente, essa questão da interatividade, você trocar os quatro canais, é uma coisa que a gente está propondo que é nova, mas ao mesmo tempo, por ser uma coisa inédita, eu acredito que as pessoas vão falar, nossa, olha que coisa diferente, olha que coisa interessante, vamos, vamos, olha meu amigo, meu amigo, olha isso, que é um pouco dessa questão da viralização na internet e desses outros videoclipes que tiveram, que tiveram uma aceitação muito grande, mas sempre sem receita, a gente não sabe como é que esses videoclipes tiveram essa questão da viralização tão forte, a gente pode citar a banda mais bonita da cidade, que tipo, de um dia para o outro teve mais de um milhão de views, a do Michel Telok, porque o Cristiano Ronaldo fez a dancinha lá em Portugal, a música foi e deu uma... a gente não tem receita, a gente está tentando arriscar e ver se a gente faz uma coisa diferente, mas é um risco, é um risco calculado, mas é um risco. Gente, brinquem com o videoclipe, o videoclipe é para vocês ir para o ponto de vista do cachorro, ir para o ponto de vista do Kito, da banda, ver como é que é o nosso ator, o nosso personagem masculino, perdeu a menina, como a menina recebe por isso, essa questão, brinquem, é um clipe para vocês brincarem, para vocês mexerem e se divertirem, é isso que eu tenho a dizer para vocês. Oi, meu nome é Júlia Fotti e eu sou atriz do clipe da Cosmorama. Na verdade eu fiz um trabalho com um dos integrantes da banda, o baixista, o Thiago, e aí a gente teve uma reunião breve com o Kito e com o diretor, e aí a gente acabou combinando tudo certinho, deu certo logo de primeira, graças a Deus, foi legal. Eu achei uma proposta muito desafiadora, interessante, diferente, inovadora. Eu acho que o que mais me chamou a atenção, eu não conhecia a banda, mas eu gostei muito da ideia do Jorge e o carinho que o Kito tem pela banda e pelo clipe também, dando ideia sempre. Então eu gostei bastante, era uma equipe de responsabilidades, eu sabia que eu estava lidando com profissionais e que eu ia ser bem-vinda e que tudo que eu opinasse também ia ser bem-vinda. Então eu me senti livre para ajudar a opinar também, foi bem legal. Ai, está sendo bem legal, é diferente. Eu já participei de clipes e de outros trabalhos, mas... Opa, obrigada. Eu já participei de clipes e de outros trabalhos, mas esse tem animal e eu nunca tinha visto um cachorro destrado de perto, assim, trabalhando, e ele tem o tempo dele, mas assim, acho que é bem profissional, né, porque a gente tem que respeitar, não pode ficar brincando, não pode ficar mexendo, mas é bem diferente, é engraçado, e a banda também interagindo. O final do clipe vai ser bem legal, eu achei bem surpresa, assim, como vai ser divulgado, é um trabalho bem diferente. Ai, eu acho que vai lançar novos clipes na mesma linha, eu acho que é uma linha nova no mercado, que está dando super certo, a gente está começando, tem outras bandas que também acho que já estão começando, mas aqui eu nunca tinha visto ainda, nacional, e eu espero que dê muito certo, que bombe, que a Cosmorama dê tudo certo, que a gente também, todos juntos nesse trabalho. Boa sorte, eles vão ficar tirando. Boa sorte, Cosmorama, equipe, produção, vai dar tudo certo, nosso trabalho vai ficar incrível, vai bombar na internet. Meu nome é Fábio, tenho 25 anos, sou ator, fui aí escolhido para fazer parte do novo videoclipe do pessoal do Cosmorama, espero que fique um ótimo trabalho, estou me dedicando, o pessoal é muito bom, e o roteiro é excelente. Então, assim que eu fui escolhido para fazer o trabalho, eles me mandaram o roteiro, na hora que eu li, foi um impacto muito grande, porque pelo fato de ser um clipe interativo, diferente, tipo assim, eu nunca tinha assistido algo parecido no Brasil, e aí eu vi que tinha até um animal gravando junto, pô, é bem diferente, cara, é bem diferente. É o meu primeiro trabalho com um animal e a minha primeira gravação de um clipe interativo, sabe, é bem diferente mesmo. Eu até fiquei impressionado porque no roteiro tem muitos detalhes, cara, muitos detalhes mesmo, e tá ficando bom. Pelo fato de ser um clipe interativo e pelo fato de ter um animal junto, entendeu, porque eu nunca tinha gravado com um cachorro, e a gente precisa do retorno do cachorro, e o cachorro precisa do nosso retorno, isso é bem diferente. Mas de resto tá bem bacana, espero que fique ótimo. Eu espero do resultado do clipe que fique, vai ficar muito bom, tenho certeza, certeza, mas que impressione pelo fato de ser uma plataforma diferente, e as pessoas no Brasil não, acho que nunca tiveram contato com um clipe dessa forma, assim, de tá passando três histórias ao mesmo tempo. Eu acho que vai ficar muito bom.